Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estado está a mil maravilhas. Ele envia um pacote de maldade para a Assembleia Legislativa, destruindo o serviço público, destruindo a nossa carreira. E é contra esse desgoverno que nós estamos em greve, nós estamos paralisados e nós estamos pedindo o apoio da população de Apucarama e região para a nossa manifestação. Fora Bento Richa!